Oi, Nápi! Tudo bem? Me dá um gato? Sai, Sara! Faca! Pega! Vai! Faca! Oi, gente! Estamos aqui com a Sara e a Eloá! E a gente agora vai brincar de boneca, né, Sara? Sim! Gente, que zoada foi essa? Nossa! Gente, será que tem gente lá na sala de novo? Será que é o Zap? Meu Deus do céu! Eu não acredito que esse Zap voltou de novo aqui, não! Pelo amor de Deus, bora lá ver! Calma aí! Pera aí, pera aí, pera aí de enfagar! Pera aí, Sara! Sara não tem medo! Gente, eu vou passar pra você! Ele pegou o meu gato! É o quê? Eu vou mostrar aqui pra vocês verem! Bora lá ver! Gente, olha só o Zap! E pegou o gato de Sara! Meu Deus, Sara! Olha só! Pegou teu gato, Sara! Do braço! Do braço! Meu Deus! Meu Deus! Sara, ele pegou teu gato! Gente! Gente! Olha, Sara, ele gosta de gato! E agora? O gato pega o gato! E agora? A gente vai falar assim... Oi, Nabi! Oi! Tudo bem? Me dá bom gato? Sra! O que é que a gente vai fazer? Sara! Do braço! Olha! Olha! Sonha! Olha! O que a gente vai fazer? O que? O que abre não do se não? O que não tem não? Tem certeza? Tem certeza? Ele está brincando. Gente, cadê? Olha só! Que fofo! Ai, Gabi! Você tava brincando! Que abenço! Ah! Tá vendo? É logo o que é isso! Fábio, mãe! Não tem medo do Gabi! Não é medo, é engraçado Não é com essa máscara É um pouco de medo Ai, Maria! Cadê teu gato? Cadê, Sara? Sai! Vixe! Ele tá brincando! Meu Deus! Sai! Não! Deixa! Sara, pega teu gato não, Sara! Sai! Meu Deus! Sai! Me dá meu gato! Sara! Sara! Ele pegou teu gato! E agora o que a gente vai fazer? A gente tem que pegar esse teu gato! Então vamos pegar lá! Ai, eu não sei! Sim! Tinha uma ideia! Qual? Na hora que ele for vir pra cá, assim, ele vai correr, ele vai pra cá! Ai, eu vou abrir a porta e eu vou tentar pegar o gato! Ai, na hora que ele for me pegar, você me segura atrás pra ele não me pegar, tá? Tem certeza? Sim! Então vamos lá! Vamos lá ver! A gente vai abrir bem pouquinho! Dá, devagar! Assim! Bem, pode mostrar! E aí? Ele tá lá? Ele tá colocando o gato pra mimir, pra dormir! Meu Deus do céu! Agora, coitado do gato! Meu pai! E agora? Já vai fazer o que, Sara? Como é que a gente vai pegar esse gato dele? A gente vai ver! Menina! A gente pega! A gente pega o gato, aí você me segura atrás, tá? Coitado do gato! Meu Deus! Eu tinha muita ideia! Fecha, fecha, fecha! Vai, vai! Como ele tá ali, eu posso pegar o gato! Eu vou passar correndo e fecha a porta! Nos gatos! Tem certeza? Sim! Acredita em mim! Ai, Sara, é muito engraçada! Meu Deus! Mãe! Será que as minhas ideias dá certo? Eu acho que vai dar certo sim, Sara! Então... Vamos lá! Você vai lá nele, devagar, tá? É, devagar! E aí você pega o gato ligeiro! Vem aqui! Corre aqui pra dentro do carro! E você que fecha! Carro não, né? É... Quarto! Corre aqui pra dentro do quarto! E fecha a porta! Tá bom? Então vamos! Vamos lá! Deixa eu filmar aqui pra vocês! Então vamos, Sara! Bora lá, Sara! Abre devagar! Meu Deus! O que foi? Ele tava ali, ó! Olha! Olha! Abre devagar também, Sara! Vai! E aí? Abre! 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 Agora vai! Pegue e já está passando! Afinal! Abre! Pega! Pega! Abre! Pega! Abre! Abre! Deixa que você chora! Fica aí, vamos ficar aqui Meu Deus do céu E aí, pegou o gato Ai, Galfi O que eu quero fazer com você? Hein? Olha ele batendo Ai, meu Deus A gente não vai dar meu gato É, sai daqui Olha, por favor que eu fechei Visse? Meu Deus Não vai pegar não Não, vai pegar Ai, fecha Ai, não, vamos fechar de novo aqui Fechei Pessoal, a gente conseguiu pegar o gato Olha só ele Olha, mostra ele Ainda bem, galerinha Eu vou soltar ele Solta, solta o destino Ele tá bem agoniado Pronto Gente, vocês viram que o zap Ia pegar o gatinho de Sara Ele gosta de gato Já pensasse Mas se vocês quiserem ver mais o zap aqui no nosso canal Se inscreve no canal Dê o seu like E tchau 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 Tchau